Fica muito dano físico, né? Pelo menos traz aí uma Gwenzinha lá no topo para trazer um pouquinho de dano mágico. O Trynda é uma condição um pouco mais tranquila do Bird se executar, fica mais suave. E Yoni é um antes que o matchup intensa, Miley. E por outro lado, o Visit Chat já vai considerando o 7, que é possivelmente a melhor matchup que tem aí na top lane contra Gwen. Ele consegue ter uma troca de dano muito constante, ainda mais a pressão contra a Lucien, Nami e Takeshi. É difícil. É, a gente viu o dano que encaixou ali já, né? A Nami. Diz que ela nem utilizou realmente o trovão no final das contas. Agora sim, meu amigo. É isso, Chaer. E é isso que é o perigo dessa lane. Que pressãozaça aqui da... Oh, meu Deus. Aquela torre antes, ele ia continuar recebendo dano do Fudge. Tudo bem que ele ainda tinha um Fudge para tentar sair. Mas ficou nisso. O Perkz vai tentar parar o retorno. Levou um hit da torre. Ele não tem nível 6 ainda. A vontade do América, por enquanto, é da equipe da pista. Mas vem chegando a teleportar agora na jogada. O Vulcan se apresenta por lá também, que também já não tem mais sorte. Ele perdeu na última jogada. Vai tentar jogar todo mundo para cima do Ladori, que ganha um pouco mais de espaço. O Perkz ainda continua na linha de frente. Ele não tem a fúria imortal, mas ele persiste. Será que ele vai pegar nível 6 perto disso? Veio curar e lá embaixo é solado! De fato, o Sven veio com sangue nos olhos para a vingança esse jogo, chefe. Pois é, está aí o replay da jogada. Ele com dois níveis da frente foi lá. Quer saber de uma? Acabou o respeito. Acabou o respeito. Curar a acelera da movimentação. É, está chegando o Aladori, que está chegando o reforço. O teammate no visitante! O circo chegou! É dificílimo da Irelia conseguir pegar o abate no um contra um. Esse jogo está com cara de que vai ser o maior... O mais fácil... Nossa, desapareceu, Sharplon! Não deu nem para eu passar para ti para ter... É uma atitude diferente, que eles querem mudar algo, só que eles mudam algo que não deveria ter se mudado. Que era justamente essa pressão para o bot. A tentativa de entrada para cima do Vulcan. Ele não tinha mais flash, acaba sendo eliminado. Pega abate agora para ali o abip, passinho para o lado do Sven e está safe. Sven 3-0, vai para a base agora. Deve fechar ali o Maljava, já quase fechando o seu primeiro item mídico. Olha o ouro que ele tem ali, chefe. 3.700 e o Violet está tão magro que está quase no ouro do Hakan. 1.700 de ouro Hakan, 2.000 e CNF. E na rota do meio, mais troca, mais ação. É, agora conectou onda Sônica. Ele está esperando para ver para onde o Tali vai. Aí o Tali vai e é para a base, meu amigo. Não tem para outro lugar para ele ir por ali. O Alador que pode ir junto. O Blavernão tem mais ultimate. Está ticando o dano no vermelho, mas... O Violet já está a dois níveis atrás e vai ficar mais ainda. Porque o Sven vai ficar com uma experiência de um solo laner aqui, chefe. De tanto que ele vai pegar recursos sozinho. Pois é, o Vulcan está rodando o mapa inteiro. Está nível 5 ainda. Está aí, está na rota do meio. Estava no Tova há pouco tempo atrás. O tempo inteiro vai disputando. Ele não tem o ult para jogar o Tali para cima, se não era a base garantida. Enquanto o que o Arauto já é feito... O Blavernão não está muito em dia com a onda Sônica ali não, hein. E lá em cima agora o Arauto é utilizado. A primeira torre do jogo já caiu, que foi para a Cloud9. Mas agora a PIS compensa por lá pela parte de cima. O Dragão aqui dentro dessa partida. Simplesmente eles colocam o Lúcia na rota do meio. Ele pega a pressão sozinho. O Violet tem que tomar muito cuidado, hein. Tentativa de entrada dessa vez. A Namity Ultimate. E aí funciona. Nesse ponto o Vizityat faz o avanço para cima do Fudge. Mas o Fudge está tranquilo. Ainda podem tentar dar uma sequência de jogada aqui, chefe. Epa, com para cima do Fudge. Ele vai gastar o Flash. Vem chegando a desaportar na jogada. Enquanto que o Blavern está sozinho no meio de todo mundo. Mas ele volta para bater. Ele volta para levantar ali. Exatamente o que acontece. Essa eliminação já está garantida. Uma menos para a equipe da PIS. E a Cloud9 inteirinha lá em cima. Só o Trinidad do Prox. Que vai fazer o Switch Punch. A partir de baixo do mapa. O Vizityat vai ser eliminado. O Vulkan que fica com a Bat no Incendiar. Que ele está ticando por lá. Enquanto que o Abip vai tentar alguma coisa. Mas ele não encontra o esvio no meio do caminho. Bela desvio por ali. Com a movimentação total que ele tem para apresentar. O Aladori que vai tentar também sobreviver. Mas ele não vai corantindo por ali. Nada além da sua própria vida. O seu atirador foi de base. E o Trinidad não para. Porque ele já está na T2. E a equipe da PIS vai caindo. Enquanto que de novo. O Blubber encontra o Babip no meio do caminho. E aí meu amigo. Digatial. Passou nada. Testada na parede. Por ali. Incendiar. Acaba garantindo a eliminação. Babip fala. Acertei. E agora que eu me consagro. Aí o Zenfra lá. Força do Vendaval. Flash tchau. E falando em tchau. Tchau Violet. Tchau Violet. Cara, coitado dele. Ele está tendo uma vida muito difícil nessa partida. Não tem onde ele possa farmar o Perkz. Continua uma troca aqui. Ainda tem ultimate. Toma curada agora Nami. Querem levar o Vulcan. Mas a Nami vai se curando. Vai saindo de um lado para o outro. Que beleza Blubber. Que beleza Blubber. Enquanto que o PIS já cai. No push do meio. Cai também agora logo na sequência. O Talio. Violet já tinha indo embora. Babip e o Aladoric tentando sobreviver. A perseguição é implacável. Já tem mais um abate na jogada. O Perkz até... Muito difícil. Eu diria impossível aqui. De ter algum jeito da equipe aqui. Da PIS voltar. Está aí 15x1 agora. O Aladoric gasta também. A sua ultimate. Para tentar pegar o Svan. Mas que está muito forte. Agora Chapão. Não fico na dúvida. Se a Cloud9 fica feliz. Ou se fica triste. Porque no grupo B. A gente já tem a Hunter Thieves. E no grupo A. Tem simplesmente. Da Onkia e FX. Então a Cloud9 deve estar se encaminhando. Para um grupo que. Meio pegado. É. Se a Cloud9 passar. Eles vão exatamente. Para esse grupo. Que o Takei falou. Ai ai ai. É aqui. Vai inibidor. Pressão da equipe da Cloud9. Cerco acontecendo em duas rotas. Ao mesmo tempo. O Fudge já passou pela parede. Eles vão caçando bizichat por ali. Faz um escudo de corpo. Agora ela adora. E tenta buscar essa backline. Acabando conseguindo. Já cai essa torre. Já cai também. Ela adora aqui na sequência. E vai caindo muito mais. Já caiu o primeiro. Já caiu o segundo. Já caiu o terceiro. Tem tipo aqui na jogada. Eliminação que vem na quarta. E tá lá. É quadra. Kills. Vem em si. Cloud9. Que vai para a fase de grupos. Do Mundial. 21 a 1. Rapaziada. Não teve nem barão. Aos 18 minutos. Acabou essa partida por aqui. Milo. Ontem. A gente viu o dano aí. Sendo causado. Os próprios vins da Nami. A Nami que causou o mesmo dano. Que o vim da merda. Essa Namizinha aí. Que te retrocutar. Vufa os seus aliados. E tá. Um dano legal. Vê ele retrocutar no final das contas. Os v2 com Vufa. Mas também quando ele ficou sozinho. Na lane. A gente viu como ele executou. Perfeitamente. Aquela jogada ali. Do auto-ataque. W. Auto-ataque. E. Q. Auto-ataque. Pra conseguir finalizar. Rapidamente ali. A NF do Violet. E fazer ela perder. A G2. Era uma equipe vizinha ali. Como protagonista. Na Europa. E agora chegou a ver. A Red Lions. A gente tá vindo aí. Grupo A. Chefe. Down. 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 Phoenix. No. E Cloud9. No restante eu deixo com você. Porque esse é seu trabalho. Chefe. Manda bala. Beleza. Então. Grupo B. A gente tem ADG. Beyond the Thieves. T1. Detonation. Focus Me. E no grupo C. Temos PSG. Dalam. Fnatic. Royal Air. Give Up. How Alive. E no grupo D. Pra fechar. Red Lions. D&G. Liquid. E LNG. Meu amigo. Olha. E no grupo D.